Nenhuma carta pra lembrar Você deve não tá entendendo nada, né? E a minha voz tá igual a do Donald Trump, hein, galera? Peraí que eu vou traduzir pra português do Brasil. Agora vai. Salve, salve, galera! Rony Matheus na área. Galera, a pergunta que não quer calar. Alguém sabe que dia é hoje? Hum... Se me disser terça-feira, 21 de março, eu vou ficar zangado com você, hein? Hoje é o grande dia. Não sei se vocês viram no vídeo de ontem que eu postei um vídeo sobre a prisão do Donald Trump que tá marcado pro dia de hoje. Será que essa prisão inédita vai acontecer? Enfim, a justiça divina vai cair sobre os homens? E o espelho do Bolsonaro... O ídolo do Bolsonaro, todo mundo sabe que é o Donald Trump, né? E ele vazou informações que a sua prisão seria hoje. Será, galera? Você acredita mesmo que os Estados Unidos vai jogar um dos homens mais ricos do país no chilindró? Galera, e se jogasse? Eu sei que essa possibilidade, essa teoria que eu vou falar pra vocês aqui, ela é insana e incabível. Já pensou na prisão a gente ter a Flor Delis, Donald Trump, Bolsonaro e Gabriel Monteiro? Seria massa demais uma prisão entre uma prisão onde o Donald Trump e o Gabriel Monteiro na mesma cela. Já pensou o Gabriel Monteiro chegar Donald Trump, você tá te lindo? Você gosta de paçoca? Seria interessante, né? Nesse laranjal com Bolsonaro, Flor Delis e Donald Trump. Galera, até agora eu não vi nenhuma notícia sobre a prisão do Donald Trump, não. Mas qualquer coisa, eu trago pra vocês notícias de última mão. Eu vou pesquisar, já pesquisei em vários sites, mas até agora, a tão falada prisão não saiu. Galera, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e deixa aquele like, hein? Lembrando que todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!